A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 12 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues a sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios irmãos, pais, parentes e amigos e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Não perder qualquer oportunidade para dar testemunho. É a proposta de vivência da palavra no dia de hoje. O que nós encontramos nesse dia? Sofrimentos, alegrias, desafios, problemas? O que nós encontramos? Convite a que nós saiamos de nós mesmos com toda certeza. Dar testemunho significa falar a verdade? Dar testemunho significa defender os mais fracos e os mais pobres? Dar testemunho significa, se é o caso, denunciar o erro que existe? Estender as mãos para as pessoas, dar testemunho da palavra que nós ouvimos. É o grande desafio que queremos assumir no dia de hoje. Não ficar apavorados com os eventuais problemas existentes, mas aproveitar tudo o que nos é oferecido como chamado, ocasião privilegiada para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto